Porra, quando tu tá lutando aí desde muito jovem, né cara? E aí tu lutou pra caralho no Pride também, mas o Pride era muito mais sinistro que o UFC, não é? Assim, as regras, né? Hoje em dia o esporte ele pegou uma tendência de mais regras. Tu gosta disso? Pra ser esporte, né? Pra mais pessoas assistirem, as marcas quiserem investir, entendeu? Ele tem que pegar uma linha mais olímpica, mais esporte, né? Imagina, o cara tá ali, uma criança de 6, 7 anos, o cara tá de 4, o outro vai lá dar um tiro de meta na cara. Vai que aconteça o sinistro. Não aconteceu. Por sorte. É, tem muita coisa ali que tu vê que o cara não morreu por pouco, né cara? Por pouco, né? Vai que, né? E aí quando eu lutei com um pop sap, um grandão, o cara me pegou de cabeça pra baixo e piou a minha cabeça no chão. Nossa! É tipo um bate-staca de pescoço. Tu podia só ter morrido. Podia ter morrido. Mas que quebra o pescoço já era, né? Eu sinto dor até hoje. Hoje eu tô com dor de pescoço nesse exato momento. Isso foi em 2002, velho. Caralho, isso aqui deve ser um negócio foda de ser um lutador, né mano? Você vai... Você vai se machucando. Vai se machucando, né cara? Teu corpo vai ficar... Ainda mais tu que é pesadão, luta com os caras pesadões, pô. É, mano. Um pombo sem asa do minotauro é devastador, pô. Imagina um cara de 130, cara. Pois é. Que é mais pesado que eu. O limite é que é 125 quilos hoje em dia. Entendi. Você pesar quando? Quando você luta? Entre 107 e 111. Entendi. Caralho, tá maluco, cara. Imagina, 111 quilos de massa. Sabe aquela massa que bateu muito? Que tá dura, tá na sua casa. Uma velocidade incrível assim. Caralho. Cara, você... De onde você tira coragem pra fazer isso? É, a cara precisa de coragem. Eu não teria coragem, mano. A coragem vem da necessidade. Entendi, entendi. Quando você tá precisando mais, você é mais corajoso.